O problema não pode ser resolvido. Podemos rodar uma simulação no computador. São muitas variáveis, levaríamos uma eternidade. Nós deixamos passar alguma coisa. Vamos começar de novo. O filme está passando aqui às 7h20 e aqui às 7h40. Aqui às 8h10 e aqui às 8h45. Estes cinemas devem ser eliminados. Por quê? Eles têm projeção digital, som surround de 20 canais. Sim, mas eles não têm máquinas de sorvete. Apesar da minha agressiva campanha por escrito. E que tal esse multiplex aqui? As poltronas são confortáveis. Eles têm confeitos de tutti-frutti, não alcaçuz. Nenhum maior suporte lombar pode compensar isso. Levaremos pelo menos uma hora para comer e não tem restaurante aprovado pelo Sheldon perto de um cinema aprovado pelo Sheldon. Podemos comer depois do filme. Isso é inaceitável. O atraso resultaria na deficação de amanhã de manhã ocorrendo no trabalho. Peraí, peraí. Temos uma sessão às 7h11 bem aqui. Podemos levar milkshakes, que são praticamente sorvete, dentro dos casacos e depois jantamos agradavelmente aqui, ou aqui, ou aqui. Puxa, não sei como não vimos isso. Me desculpe, mas em qual universo milkshake é sorvete? Foi isso que não vimos. Sheldon, nessa situação sem precedentes, você poderia criar uma equivalência ad hoc de emergência entre milkshake e sorvete? Ai, Leonard, você sabe que eu não posso fazer isso. Tudo bem, eu acho que só temos uma opção. É, eu não consigo ver outro jeito. Tchau, Sheldon. Até. Até mais. Eles estão certos, era a única opção. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótropos surgiram. Neandertalhos, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com B-Bang. A permeabilidade financeira. Ai, fecha a porta, fecha a porta. Por quê? Fecha a porta. Entra comigo e fecha a porta. Você não tinha especificado. Ai, o Leonard tá aí? Não, ele foi ao cinema sem mim. Essa era a única opção. Desculpe, eu não estou entendendo qual situação social é esta. Pode me dar alguma orientação de como eu prosseguir? Ai, o síndico tá no andar de baixo mostrando um apartamento e ainda não paguei o aluguel. Ah, entendo. Penny, eu não estou confortável em abrigar uma fugitiva da corporação da Luz Robles 2311 Norte. Não é nada demais. As minhas contas só estão um pouco atrasadas porque reduziram minhas horas no restaurante e meu carro quebrou. Se eu bem me lembro, eu avisei que a luz pra checar o motor acendeu meses atrás. Não, a luz do motor tá ótima. Ela continua piscando. Foi a droga do motor que parou de funcionar. Foi uns 1.200 dólares pra consertar. Sabe, uma coisa me ocorre. Você poderia resolver todos os seus problemas obtendo mais dinheiro. É, isso já me ocorreu também. Espere um minuto. Ai! Tom.